Boa tarde, Guilherme. Meu nome é Vinícius. Pensando em um corretor de construtora que tem um único produto. O cliente tendo uma objeção, por exemplo, o tamanho do quarto. Até onde vai eu ter que argumentar ou aceitar e desistir da venda? Primeiro. Vamos lá. Ver se eu entendi o que você está querendo dizer. Você trabalha na construtora, só tem vende de um tipo de apartamento. O cliente nega esse apartamento. É. Ele diz que o quarto é pequeno, por exemplo. Beleza. Eu vou fazer com você. Pode ser ou não? Pode. Você é o cliente do seu corretor. Pode ficar aí mesmo. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Vou mostrar o apartamento. Fala que é pequeno. Guilherme, qual é o tamanho dessa cama? Desculpa o seu nome, cara. Vinícius. Pergunta. Guilherme, qual é o tamanho dessa cama? 1,85 por 1,20. Eu gostaria de colocar uma cama king. Eu acho que aqui não vai ser possível. Você tem cama king? Sim. Você acha que não é possível? Sim. Vinícius, não é isso, Vinícius? Bacana, Vinícius. Pode fazer a pergunta, Vinícius? Posso lhe fazer a pergunta? Sim, claro. Por que você entende que aqui não cabe uma cama king? Porque os espaços que vão sobrar do quarto são muito pequenos. Estamos falando aí de 60 centímetros aqui, um espaço de circulação. Tá. Deixa eu ver se eu entendi então, Vinícius. Só para confirmar se essa informação que você está fazendo está correta e eu quero lhe atender. Sim. Você permite? Claro. Eu quero lhe atender, tudo bem? Sim. Você disse primeiramente que você queria botar, você disse primeiramente que era pequeno o dormitório. Sim. Aí você disse para mim, eu te perguntei por quê? Não, não é pequeno. Ele é pequeno para mim e hoje que gosto de dormir numa cama king com a minha esposa. Mas eu estou aqui para atender você. Então, se para você é pequeno, ele é pequeno. Perfeito. Obrigado. Minha obrigação é lhe atender, tudo bem? Tudo ótimo. Só existe apartamento agora para o Vinícius. Você falou para mim que esse apartamento é pequeno para você, não foi? Sim. Eu lhe perguntei por quê, não foi? Sim. Quando lhe perguntei por quê, você me disse que você tem uma king, não foi? Sim. E você falou para mim que você queria botar sua king, não era isso? Sim. Eu lhe perguntei por quê que você entende que não cabe a sua king, não foi? Sim. E você disse para mim que vai faltar espaço aonde? De circulação em volta. Perceba, a king aqui, se houver king aqui, você quer a king ou você quer espaço de circulação? O que é mais importante para você? Ter um apartamento que cabe a sua king, do jeito que você gosta, para usufruir tudo aquilo que você deseja, porque circulação, se você analisar, Vinícius, não é isso? Isso. Quanto tempo do seu quarto você circula nele? Mais ou menos do que você tenha o conforto de deitar na sua cama king e usufruir daquilo que para você é importante. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Tchau.